Música Galera, se você conhece um pouco da história aqui do nosso canal da Central, você sabe muito bem que nós começamos a nossa carreira no Youtube com um jogo da Blizzard. Antigamente a gente era conhecido como Central Overwatch Brasil, a gente trazia tudo sobre o Overwatch que é um dos maiores jogos da Blizzard Entertainment. Então cara, pode ter certeza, se tem alguém que conhece muito sobre a Blizzard, como a Blizzard opera, esse alguém é agente da Central. A gente sabe muito bem como a Blizzard é e o quão covardes eles são. Eles tentam censurar qualquer um que fala mal dessa empresa. Acho que esse foi um dos grandes motivos da gente abandonar o Overwatch por completo e seguir em frente com a Central, porque a gente não podia falar nada que eles reclamavam. Agora, o que tá acontecendo nas últimas notícias galera, é revoltante. Fica até o final do vídeo, porque na boa, vocês tem que entender a história por trás dessa notícia e cara, ela é muito séria. Ela é muito grave e cara, tem mais é que boicotar uma empresa nojenta e covarde e babaca como a Blizzard. Galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central e agora eu e o White vamos explicar porque que os gamers estão revoltados, estão boicotando a Blizzard internacionalmente. E porque que no final ela é covarde e babaca com os próprios fãs, cara. Isso daqui é indefensável, é indefensável. Eu acho que a palavra covarde caiu muito bem aqui, velho. A gente já esteve por trás lá nos bastidores da Blizzard, sabe como que funciona. A gente já foi afetado pela Blizzard também e vale ressaltar que a gente vai fazer um vídeo ainda um dia. A gente não teve ainda tempo e vontade de trazer à tona isso, né Lionel? Mas a gente ainda vai fazer um vídeo falando do que aconteceu com a Blizzard e com a gente, porque eles já fizeram coisas horríveis com a gente, sinceramente. Eu não quero nem citar isso nesse vídeo, mas o que estão fazendo agora com a comunidade de Hearthstone, que a gente vai contar pra vocês, com um jogador específico. Mano, é simplesmente uma atitude covarde em prol do seu dinheirinho, né? Mas vocês vão saber exatamente isso porque é uma coisa que engloba até coisas que acontecem em outros países bem graves que, sinceramente, velho, dá tipo raiva, velho. Acho que é essa palavra, raiva, mano. Galera, vamos entender essa história, são assuntos bem sérios, então por favor, fica até o final pra entender toda essa história, beleza? E antes da gente passar as informações, se inscreve. Clica no sininho de notificações aqui do canal pra você não perder nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder novidades. Galera, a notícia de hoje se trata sobre um pro player de Hearthstone, esse jogo de cartas da Blizzard, que recentemente foi banido do competitivo do jogo por um motivo besta, por um motivo simples. Sabe qual foi o motivo dele ser banido das competições? Liberdade de expressão. Ele estava querendo lutar por liberdade, por democracia. Cara, olha só que absurdo. No último fim de semana, a gente teve o competitivo de Hearthstone Grandmasters. E aí a gente teve o jogador Ning Wei Chung, também conhecido como Blitz Chung. Após o final de uma partida, ele teve uma entrevista com os casters. E cara, o que aconteceu foi que no meio da entrevista, ele pediu a libertação de Hong Kong. Tá tendo diversos protestos acontecendo já faz diversos meses lá em Hong Kong. E ele pediu a liberação de Hong Kong. O que aconteceu foi que a partir do momento que ele soltou isso na entrevista, os casters literalmente, olha essas imagens, os casters literalmente se abaixaram e ficaram embaixo da mesa, com a cabeça embaixo da mesa, quietos, falando beleza, 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 foi. E aí a entrevista acaba, corta pra uma propaganda e aí ele não aparece mais novamente. O cara fez essa entrevista, sumiu depois que ele falou da libertação de Hong Kong, e aí a Blizzard foi lá e uma nota oficial baniu ele por um ano de participar em qualquer outra atividade competitiva de Hearthstone. Beleza? E aí galera, você ouve uma coisa dessa e você pensa, tá, ele foi banido porque ele falou de Hong Kong, tá, mas e daí, o que que tá acontecendo? Galera, eu peço por favor que vocês fiquem até o final pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo. Eu vou tentar resumir pra vocês o que tá acontecendo nesse exato momento na China e por que que esse discurso dele é tão importante e o por que que os americanos, a galera da gringa, tá tão revoltada. Cara, depois desse ban, literalmente, a galera ficou tão revoltada que iniciou a hashtag boicote Blizzard. E cara, foi pros top trendings no Twitter. Então assim, isso daqui não é um, não é a central reclamando, não. Mano, isso aqui não é uma tretinha, isso aqui não é uma tretinha de anúncio, de joguinho da Blizzard que ninguém gostou. Isso aqui é coisa de segurança nacional, velho. Isso aqui é coisa de comunismo, é coisa de governo autoritário. Cês tem noção? Cês vão entender a história do que tá acontecendo na China e em Hong Kong, porque isso aqui é coisa humana, tá ligado? Isso aqui não é simplesmente uma tretinha de joguinho, velho. Sim, e tipo, pra esse hashtag boicote Blizzard ir pro top trending do Twitter, não é à toa. Toda gringa está revoltada e com motivo. Então ó galera, o que o cara fez é pedir a libertação de Hong Kong. Você, você provavelmente não entende o que está acontecendo em Hong Kong e eu não culpo você. Então, eu vou passar uma explicação, um resumo o mais breve possível que eu puder, porque é uma história complicada, é uma história complexa, mas se você tiver... Tem também extras na descrição pra vocês assistirem mais completos depois. Exato. Se você puder, eu te peço, por favor, faça isso por mim e por você mesmo. Pra você ter mais conhecimento sobre o que tá acontecendo agora e por que é sério. Dá uma passada nos links na descrição. A gente vai deixar dois vídeos super importantes do canal Vox. Esse canal que traz vídeos bem feitos, bem editados e bem detalhados explicando o que está acontecendo ao redor do mundo. Por favor, assista esse vídeo depois pra você entender com mais detalhes o que está acontecendo. E tem legenda em português, tá? Então se você não entende inglês, não se preocupa, pode botar a legenda lá e assistir. Só vai, bota a legenda e assiste. Mano, é muito importante que você assista esses dois vídeos, beleza? Mas, em suma, eu vou resumir o que está acontecendo. Basicamente, a gente tem a China, país, certo? China é comunista. Se você não sabe, na China é basicamente uma ditadura, sem zoeira. Se você falar um A mal do presidente, os caras somem com você e com a sua família. Tem, cara, tem banca de jornal que se vende livro falando mal do presidente, se vende livro dos Estados Unidos, livros democráticos, o cara some. O dono da loja some, a loja deles é fechada e em questão de poucos dias já tem outra coisa naquele lugar. Por quê? Porque eles censuram qualquer tipo de coisinha que fale mal do governo. Manipulam exatamente o que eles querem que passe em qualquer lugar, na televisão, como você disse, nos jornais. E eles fazem até ficar bom pro governo. Enquanto não tem todo mundo falando bem do governo, eles não sossegam e vão começar a tirar as pessoas que estão falando mal. Basicamente... A China é uma censura violenta. A China é uma desgraça em questão. Não tem liberdade. Não tem liberdade. E os caras manipulam tudo. Cara, mano, na boa, depois assiste esse vídeo que tá na descrição, é sério. Galera, vocês sabiam que a China tem campos de concentração? É revoltante, né? Os caras têm campos de concentração e eles chamam de, abre aspas, campos de reeducação. Eles pegam pessoas, certo, que têm uma cultura diferente. Por exemplo, você é muçulmano, pronto, você é tacado no campo de concentração, você vai aprender a falar chinês, você vai falar todo dia que abençoe o nosso presidente e você só vai falar a nossa língua. Você vai abandonar a sua religião e você vai se tornar um chinês decente. Não, relato das pessoas que eles têm que cantar, o hino do Partido Comunista, pessoas torturadas. Até no vídeo tem uma parte bem chocante, que é tipo uma mulher chorando, enquanto uma redatora falava sobre a tortura que ela levava de levar choque, né, velho? Tipo, mano, é um absurdo, velho. Você tem noção que eles estão torturando pessoas pra, abre aspas, reeducar elas pra transformar elas em chinesas? Porque eles não querem alguém que tem um pensamento diferente lá na China? Ou seja, os caras matam, torturam, prendem, simplesmente por você falar mal do governo chinês. A China é um lixo. A China é uma desgraça. A China é a combinação de tudo que tá errado no sistema comunista, certo? E aí o que acontece? O que que isso tem a ver com Hong Kong? Pra você ter uma noção, Hong Kong é uma parte da China. A China é um país gigante. Hong Kong é uma parte da China. Entretanto, Hong Kong era uma colônia da Inglaterra. E foi assim por muitos anos. Em 97, ocorreu um acordo que Hong Kong voltou pra China. Agora Hong Kong não era mais da Inglaterra, é da China. Só que, pra isso acontecer, tinha um porém. O porém, a regra era que Hong Kong era parte da China, mas eles teriam todas as liberdades políticas e econômicas pra fazer o que quiser por 50 anos. Ou seja, por 50 anos, Hong Kong pode ser democrática, que nem é aqui no Brasil, que nem é nos Estados Unidos, e pode acreditar no que quiser. Ou seja, pense como Hong Kong como sendo uma cidade, sendo uma região da China, em que você pode acreditar no que você quiser, você pode criticar o que você quiser, e que basicamente funciona como a América, funciona como os Estados Unidos, funciona como o Brasil. Você tem democracia. Entendeu? A questão é que a democracia de Hong Kong tem data de validade. Em 50 anos, em 2047, Hong Kong volta a ser 100% da China, e a China vai fazer o que quiser com Hong Kong, certo? O problema é que a China não quer esperar 50 anos. Agora, na verdade, desde que Hong Kong voltou a ser uma parte da China, desde então, a China vem tentando repreender a democracia de Hong Kong, vem tentando diminuir os direitos de Hong Kong, pra tentar fazer com que Hong Kong volte logo a ser um Estado da China. Eles se metem em tudo, né? Até em votação, velho. Teoricamente, era pra galera de Hong Kong votar no parlamento, mas não, a China se mete, tá ligado? E aí acaba conseguindo a maioria das cadeiras do parlamento e consegue as votações pra eles, né? Então, basicamente, mesmo eles sendo livres, entre aspas, eles têm ainda um rabinho preso com a China. Na verdade, rabinho não, não. Rabão, né? Exato. E aí o que tá acontecendo é que alguns meses atrás, começou-se a se debater, lá em Hong Kong, sobre um projeto de lei de extradição. Extradição é, basicamente, você pegar uma pessoa que está em Hong Kong, obrigar essa pessoa a viajar para outro país, porque ela será julgada por um crime nesse país. É tipo, eu sair do Brasil, matar alguém no Chile e voltar pro Brasil. Ah, Lion, você foi, você cometeu um crime, você matou alguém no Chile. Você vai ser preso. Aí o Gabriel fala, tá, mas eu não posso ser preso, porque eu cometi um crime no Chile e eu estou no Brasil. Você não pode me extraditar se não tiver um acordo de extradição entre Brasil e Chile. Entendeu? É o que tá acontecendo em Hong Kong. Hong Kong não tem acordo de extradição com outros países. Ou seja, se alguém de Hong Kong, mora em Hong Kong, comete um crime em outro país e volta, ela não pode ser extraditada, tá ligado, pro outro país. E o que tá acontecendo é que tá tendo essa votação pra extraditar pessoas de Hong Kong. Tirar uma pessoa de Hong Kong pra ela responder por um processo em outro país. E este é o grande problema. Por quê? A China te sequestra, te tortura, porque você fala mal do governo chinês. Se passa essa lei que vai te permitir extraditar pessoas de Hong Kong, o que a China vai fazer? Qualquer um pode ser chamado pela China pra ser extraditado. Exato. Qualquer pessoa que mora em Hong Kong, que fala mal do governo chinês, automaticamente o governo chinês vira e fala, ou, esse cara cometeu crimes contra o meu país, ele está criticando o meu governo. Eu preciso que ele venha para a China para ser julgado. Pronto. O governo chinês me obriga a sair de Hong Kong, eu vou pra China. O que vai acontecer quando eu for pra China? Eu vou sumir. Eu vou ser morto. Eu vou ser torturado. Por quê? Porque eles têm uma censura, eles têm uma verdadeira ditadura na China. Ou seja, isto seria o fim de Hong Kong. Seria o fim da liberdade de Hong Kong, o fim da democracia de Hong Kong. Porque a partir do momento que passar essa lei, acabou. Todo mundo que falar mal da China em Hong Kong vai ser extraditado. Ou seja, os caras estão, desde junho, galera, olha só, os caras estão desde junho, quase quatro meses, eles estão em protesto lá em Hong Kong, com umas paradas. Por causa dessa lei. Briga nas ruas. Tudo isso há meses por quê? Por democracia. Por direitos básicos de liberdade. Mas isso não é de agora também, né? Já vem de anos com outras lutas, né? Pra conseguir. Isso aqui é só quatro meses, essa lei dá a extradição, tá, galera? Sim. Esses protestos estão desde julho, mas, cara, eles lutam desde sempre. É, diariamente, né? Uma luta diária lá, né? É que o que tá acontecendo agora é uma briga violenta. É um protesto violento. O país parou, tá ligado? Lá tá tudo parado em Hong Kong. E o que acontece? No meio desses protestos, eles lutando por liberdade, por democracia, por você poder se expressar, esse jogador de Hearthstone, que por sinal é de Hong Kong, ele mora em Hong Kong, ele foi lá e falou, lutou, falou, né? Apoiando o povo, né, velho? Apoiando a libertação de Hong Kong. E aí a Blizzard vai lá e bane ele por um ano. É muito covarde, né, velho? Blizzard é muito covarde. E por que a Blizzard baniu ele? Por quê? Cara, de acordo com a própria Blizzard, tá? Em documentos oficiais, de acordo com a própria Blizzard, abre aspas. Participar de qualquer ato que, a critério exclusivo da Blizzard, leve você a dar um descrédito do público, ofenda a parte ou grupo do público, ou danifique a imagem da Blizzard, resultará na remoção da sua participação do campeonato. Ou seja, de acordo com a Blizzard, o que ele falou pode danificar a imagem da empresa. E pode mesmo, né? Pode mesmo, porque vocês querem vender joguinho na China, né? Entendi. E aí o que acontece? A Blizzard fez isso por quê? Porque eles viram o que o moleque falou e pensaram, meu Deus, esse moleque tá falando aí pra apoiar a libertação de Hong Kong. O governo chinês vai ficar muito puto comigo. O que eu vou fazer? Vou banir ele. Dito e feito. Bani o cara por um ano. Por quê? Porque os caras têm medo da China ficar putinha com eles. Porque a Blizzard, caso você não saiba, ganha muita grana com a China. Cara, grande porcentagem dos lucros da Blizzard vem da China. Então os caras têm medinho de perder o apoio do governo chinês. A gente até tava conversando sobre o filme lá, né? Do Warcraft. É Warcraft ou Starcraft? É World of Warcraft. World of Warcraft. E eles ganharam muito dinheiro com as vendas do filme lá de bilheteria na China. Foi o que salvou o filme, né? Então pensa, os caras têm ali muita grana envolvida nesse país. E aí um cara vem no meu torneio e fala, ah, liberdade de Hong Kong. Mano, banho instantâneo. Eu só tenho uma coisa pra dizer, velho. Blizzard, ele estava falando o que ele pensa. Liberdade de expressão. E você é covarde. Você é uma empresa covarde, velho. Simples assim, velho. Mano, o cara não tá falando em nome da Blizzard. Ele tá falando em nome de si mesmo. Ele tá tendo o direito de se expressar publicamente e falar o que ele quiser. E o mais importante, ele não tava sendo babaca com pessoas. Ele não tava indo na entrevista falando, ah, morte a todos os negros, sub-raça. Ou a todos os gays. Não, ele não falou isso. Ele não tava falando mal de gays, ele não tava falando mal de negros, de mulheres. Ou, sei lá, de chinês. Falando que chinês é uma porcaria. Não, ele só queria a liberdade do país dele. Ele simplesmente foi e pediu por liberdade. Qual que é o crime desse cara, mano? Mano, é um absurdo ver um cara pedir por liberdade e ser banido. Sabe o que a Blizzard tá fazendo? A mesma coisa do governo chinês. Censura. A Blizzard é uma empresa que está censurando seus próprios jogadores profissionais. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, velho. Então, assim, vocês da Blizzard... Lembra do símbolo de supremacista branco? A Blizzard baniu o símbolo de fazer ok com a mão dos campeonatos da Overwatch League. Porque ela disse que aquilo ali é um símbolo de supremacia branca. Sendo que é um ok com a mão, velho. Fez um okzinho com a mão, pronto, você tá banido. Olha que absurdo. Ela tava banindo pessoas do campeonato por causa disso. Então, pelo amor de Deus, né, Blizzard? Vocês são extremamente covardes, mano. O cara quer falar isso? Deixa ele falar, mano. Aonde que isso tá afetando a sua imagem? É porque você vai perder dinheirinho se os chineses ficarem bravinhos? Mas foi o cara que falou, mano. Deixa ele falar, velho. Eu não consigo entender, velho. Na moral, velho. Eu fico muito bravo com isso, velho. Eu já comecei o vídeo bravo porque era a Blizzard. Que eu já tenho raiva da Blizzard naturalmente. E ainda mais do que eles fizeram, velho. Pelo amor de Deus, velho. E aí, depois de toda essa história, os americanos, os europeus, toda gringa tá revoltada. Tá todo mundo puto com a Blizzard. Tá todo mundo achando isso um absurdo. E aí, o hashtag boicote Blizzard, que é um movimento que tá rolando na internet de boicotar a Blizzard, foi pro top training no Twitter. A gente tem youtubers, pessoas influentes, todo mundo comentando sobre isso, apoiando esse movimento. E na boa, com razão, foi tanto hate, mas tá tão rolando tanto hate, que a Blizzard desativou o Reddit da Blizzard. A página da Blizzard no Reddit sumiu, desativaram, fecharam. Por quê? Porque os caras tão sofrendo muito hate. E na boa, vocês merecem isso. Porque, galera, na boa, você olha uma situação dessas. Você vê um cara lutando pela própria liberdade do seu país, pedindo que ele tenha o direito de falar o que ele quiser. A Blizzard vai lá e bane ele por um ano. Censura o moleque. Na boa, mano, vocês são uns covardes. Vocês são um nojo. Vocês são uma das empresas mais revoltantemente nojentas que eu já tive o desprazer de trabalhar na minha vida. E assim, você pensa que essa censura é de agora? Não. Rola há muito tempo. Inclusive, aqui na Central mesmo, eu posso dizer que a Blizzard já tentou censurar a Central. É, eles já tentaram derrubar a Central, mas a gente vai deixar isso para um outro vídeo, né, Len? Exato, a gente vai depois contar essa história. Mas é para vocês verem, os caras tentam derrubar todo mundo. É censura em jogador, é censura em youtuber como a gente, é censura em qualquer um. E é sempre visando alguém que eles gostam. No caso da Central, com certeza foi porque tinha alguém lá dentro que não gostava da gente e queria que a gente caísse. E a gente vai contar isso depois, mas é sempre em prol de alguém que eles gostam, tá ligado? No caso agora, eles gostam da China pelo dinheiro. É jogo de interesse. A Blizzard censura por jogo de interesse, ligado? Vocês são tão lixo. Vocês são uma empresa tão nojenta. Que vocês censuram as pessoas não é nem por opinião pessoal. Não é por uma perspectiva. É por economia, cara. Vocês censuram as pessoas por mera economia, velho. Vocês não têm nem a capacidade de lutar pelo que vocês acreditam. Porque vocês não acreditam em nada. Vocês são uma empresa nojenta. Os seus fãs estão revoltados com vocês e, na boa, esse boicote é mais do que merecido. Vocês são uma piada pronta. Os seus jogos decaíram nos últimos anos. Overwatch tá uma bosta. World of Warcraft é uma piada. Diablo virou um meme. Então, assim, vocês não têm mais nada. Vocês estão despedindo centenas de funcionários porque não conseguem pagar as suas contas. Vocês são um fracasso. E tem mais é que falir mesmo. Vocês acham que conseguem censurar alguém? Vocês acham que vocês conseguem calar o povo? Vocês não conseguem nem botar pão na mesa. Vocês não conseguem pagar as suas contas. Então, assim, vocês são ridículos. E, cara, a vida cobra. Karma tá aí. E pode ter certeza. Vocês vão receber tudo o que vocês merecem. Começando com esses boicotes. E eu espero que no próximo jogo da brisa, todo mundo lembre dessa história aqui, né? E se vocês não lembrarem, pode deixar que a gente lembre. Então, assim, vocês não vão conseguir nunca, nunca calar o povo. Vocês nunca vão conseguir calar nós da central. Pode tentar de novo. Pode tentar derrubar a central de novo. A gente tanca. Pode tentar censurar o pro player. A gente fala sobre ele em vídeo. Pode tentar censurar esses movimentos. A gente vai falar sobre ele nas redes sociais. Então, vocês não têm poder sobre o povo. É o povo que tem poder sobre vocês. Portanto, você que está assistindo esse vídeo, faça a sua parte. Proteste. Faça parte do boicote. Faça parte do compartilhamento. Espalhe este vídeo com seus amigos. Espalhe essas informações com seus amigos. Faça com que todos fiquem cientes do que está acontecendo. Porque, na boa, a gente não pode ver uma coisa dessas e ficar quieto. A gente não pode ser complacente com esses absurdos. Porque, é o que eu sempre falo aqui, o maior direito da sua vida é a sua liberdade. É a liberdade de você ser quem você quiser, falar o que você quiser, amar quem você quiser. E, cara, você tem que lutar pela sua liberdade o tempo todo. Porque a partir do momento que alguém vem e fala o que você pode ou não pode fazer, você não está mais sendo um ser humano. Você está sendo um animal. Entenda? Garanta o seu direito, lute pela sua liberdade e mantenha a sua convicção. Porque, senão, você não é mais nada além do que um burro de carga. Então, por favor, deixe a sua opinião nos comentários. Bora debater sobre esse absurdo. E me diga o que você acha sobre esse banimento nojento. Novamente, deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com os seus amigos, espalhe essa notícia com todos os gamers que você conhece e também com quem não é gamer. Para a galera ficar revoltada também. Faça a sua parte e, por favor, assista os links na descrição. Assista esses vídeos para você ter mais propriedade em tudo o que está acontecendo. Porque, de novo, galera, é um assunto sério. Não tem nada mais sério do que liberdade e democracia para você viver bem e poder viver da maneira que você merece. Beleza? Então, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.